Fala líder, seja bem-vindo e hoje eu quero compartilhar com você num vídeo bem pontual os meus três aprendizados como beginners, como alguém que começou um ciclo do zero. Se você não sabe, eu comecei a fazer o curso de psicologia essa semana, eu voltei à sala de aula e tô começando um novo ciclo e aí algumas pessoas falam cara, você é louco, pra que você vai voltar pra sala de aula, por que você quer fazer um curso novo? Enfim, isso foi bem motivador pra mim, pra eu voltar pra sala de aula realmente porque ser chamado de louco é um grande indício de que você tá fazendo algo diferente e que pode transformar não só a sua vida, mas a vida das pessoas que estão ao seu redor. Primeiro aprendizado, e eu só quero compartilhar esses aprendizados pra que você, líder 360, enxergue as milhares de possibilidades quando você é um beginner, quando você começa um ciclo do zero. onde você entende realmente que você vai se descobrir e vai descobrir novos potenciais em você. Primeira coisa que eu quero compartilhar, tá aqui, assuma o seu lugar. Por que eu tô falando isso? Há uns dois anos atrás eu assisti uma palestra do Padre Jonas da Canção Nova e ele disse o seguinte, quando Deus te inspira a fazer algo e te coloca em algum lugar e você não assume esse lugar, o inimigo de Deus coloca alguém lá no lugar pra fazer mal e porcamente o trabalho que você iria fazer com excelência. Quando você não assume o seu lugar, você deixa que outras pessoas assumam o seu lugar. Por exemplo, se a gente pegar o cenário político hoje do Brasil, a gente vai ver que pode ser que tenha excelentes políticos, mas tem muito político ruim que ele tá lá. Por quê? Porque você talvez não tenha assumido o seu papel, o seu lugar definitivamente. Então tá aqui, o primeiro aprendizado, assuma o seu lugar. Eu me vi de verdade daqui cinco anos como um influenciador na área da psicologia com muito mais potencial. Eu vi, eu enxerguei a possibilidade de produzir mais e melhores conteúdos. Pensa nisso. Líder 360, assuma o seu papel definitivamente. Pra quê? Pra que o segundo aprendizado entre em ação. Tudo que você for fazer, faça com maestria. Faça uma entrega real. Se desenvolva, busca conhecimento, busca quem vai te ajudar. Busca as pessoas que vão poder potencializar a sua vida. E por último, o terceiro aprendizado que é busque constantemente o melhor. Pra ficar mais claro essa história, eu quero falar de quando eu fui convidado a participar como crew, como staff de um curso nos Estados Unidos, junto com a equipe da Pura Eco. E é um curso do Tony Robbins, cara, foi muito legal. E eu recebi esse convite uns seis meses antes e fui deixando pra depois a história do estudar inglês. E faltando uns quinze dias pra minha viagem, dez dias, quinze dias pra minha viagem, eu falei, caraca, eu vou sozinho nessa viagem, a Gina vai comigo e ela fala inglês e eu não falava nada. Então eu fui até a escola de inglês do meu filho e falei assim, olha, professora querida, eu preciso aprender inglês em dez dias pra viajar pros Estados Unidos. Ela falou, Júnior, o que você sabe de inglês? Eu falei, nada. Ah, é impossível. Nesse exato momento, a aula dela poderia custar mil reais a hora a aula, mas dentro dela, internamente, ela não iria fazer com maestria pra me entregar, fazer um real deal, uma entrega de verdade de conteúdo pra que eu aprendesse inglês em dez dias. Então eu falei assim, opa, não adianta nem insistir, essa pessoa não vai me ensinar. Então eu liguei pra uma querida amiga hoje, chamada Gisele. G, beijo, queremos você aqui de novo. Ó, nós estamos indo pra uma sala nova daqui uns dias, novidades aí de um novo escritório que nós estamos montando. E eu liguei pra G, falei, G, eu preciso aprender inglês em dez dias porque eu vou viajar. Ela falou assim, ah, você tem uns quarenta minutos? Ei, tenho. Ela subiu até no meu escritório, ela falou quanto custava a hora a aula dela, ela, combinamos as horas, as aulas que eu ia ter, quando que ia ser. E isso a gente resolveu em dez minutos, fechamos um contrato ali das aulas. Eu falei, ah, beleza, a gente se vê amanhã. Ela falou, não, você tem mais trinta minutos. E em trinta minutos ela me ensinou pelo menos umas quatro estratégias pra me comunicar com as pessoas, pra sair da alfândega, pedir um táxi, chegar no aeroporto. Enfim, quando eu me cerquei e busquei constantemente, massivamente o que era melhor, em dez dias eu resolvi o meu problema. E às vezes as pessoas passam anos estudando inglês pra fazer uma viagem. E eu fiz essa viagem com dez dias de inglês. Ah, mas você não falou inglês perfeito lá. Não, eu não falei inglês perfeito. Mas eu falei o inglês que eu precisava falar pra aquele momento, porque eu busquei o melhor. Sendo um profissional, um líder 360, efetivamente, assuma seu lugar. Ou então alguém vai assumir, vai fazer mal e porcamente essa tarefa que você deveria estar fazendo. Faça com maestria e desenvolva as pessoas que estão no seu time. Faça com que elas alcancem resultados extraordinários. Não ordinário. O ordinário é pra qualquer pessoa, é pro líder convencional. E por último, busque constantemente, incansavelmente o melhor, pra que você possa impactar positivamente a vida das pessoas ao seu redor. Você tem começado alguma coisa do zero ultimamente? Será que você tá fora do mercado e tá recomeçando sua vida e tá meio preocupado? Compartilha comigo aqui o que você começou do zero esse ano, de janeiro de 2017 pra cá. Que projeto você iniciou do zero? Quais aprendizados você tá tendo e quais são as dificuldades, quais são os desafios que você tá encontrando? E compartilha comigo que vai ser uma honra pra mim poder contribuir com você com insights e ideias. Líder 360, tamo junto e misturado. Deixa seu like aqui embaixo, compartilha esse conteúdo pra que a gente possa construir uma rede de líderes 360 que vão impactar positivamente a vida de milhares de pessoas e, por assim dizer, todos nós líderes cumpriremos a nossa missão. A gente se vê daqui a pouco. Até mais!